O vídeo de hoje é para responder uma dúvida da Luciana Oi Zigg, tudo bem? Bom, estou aqui para te fazer uma pergunta Depois que eu descobri que o meu estilo pessoal é o natural esportivo E eu fiz isso com a sua ajuda Foi muito legal porque agora eu sou mais rápida na hora de montar meus looks Sou mais rápida na hora de comprar alguma roupa nova Então, o tempo é dinheiro, então eu também economizo meu tempo E acabo economizando dinheiro, né? Sobra mais tempo para eu fazer o que é importante para mim Então eu te agradeço muito por isso Mas o que eu quero perguntar hoje é o seguinte Depois de descobrir o meu estilo Eu estou muito satisfeita com os meus looks Mas eu ainda sinto uma dificuldade na hora de me arrumar para alguma atividade profissional Para alguma coisa que eu precise ir mais arrumada Porque eu me sinto um pouco mais, talvez assim, confortável demais, né? Então eu queria saber de você Como é que eu faço para manter o meu estilo Mas não me sentir desarrumada? É isso, obrigada! No processo da look ficou bem claro Que o estilo dela é o estilo natural esportivo O estilo principal E esse de todos os estilos é o que vai privilegiar o conforto Acima de qualquer coisa Mas antes de mais nada Você que está chegando agora no canal Então não conhece a definição de estilo pessoal O que é o estilo pessoal? Como é que a gente sabe, como é que a gente monta, como é que a gente compõe? O estilo pessoal é a soma das preferências, do estilo de vida e da personalidade E como eu falei no início, no caso da Lu, o estilo natural esportivo é o estilo principal dela Mas ela tem dois estilos complementares Que no caso dela é o estilo refinado e o estilo sensual E como a pergunta dela é direcionada para o contexto profissional O estilo que eu irei utilizar para equilibrar essa informação despojada, descontraída do estilo natural esportivo Vai ser o estilo refinado Recapitulando novamente Sempre que eu falo sobre comunicação não verbal Sobre análise de estilo Sobre o que nós queremos comunicar Lembra que não existe certo e errado Tudo vai depender da imagem que você quer passar e da mensagem que você quer comunicar Por isso que no ambiente profissional, uma imagem mais despojada Ela pode soar, ela pode passar uma impressão de descomprometimento Principalmente se esse ambiente for muito formal E como a mensagem principal que o estilo refinado traz é de uma mulher admirada e bem sucedida Nós vamos utilizar referências desse estilo para equilibrar a informação mais informal do estilo natural esportivo Lu, como é que você pode equilibrar essa informação mais despojada do estilo natural esportivo Com as referências do estilo refinado Primeiro, usando o salto alto com um salto mais quadrado Esse salto mais quadrado, um pouco mais pesado, ele vai te dar um conforto maior Do que um salto fino Ou uma sapatilha com um bico de metal Ou com um detalhe mais refinado Com uma textura, por exemplo, um verniz Um detalhe como um bordado Equilibrar cores também mais neutras Com acessórios metalizados Mesmo que você use um calçado mais baixo Sem salto ou com muito pouco salto Você consegue equilibrar essas informações E por último, a maquiagem Novamente, como eu sempre falo A maquiagem é imprescindível Unhas feitas Perfume equilibrado Isso tudo vai proporcionar com que você se sinta mais seguro e confiante Para transitar em qualquer ambiente Mas principalmente nesse ambiente profissional Que é sempre um pouquinho mais formal Tem sempre várias possibilidades De nós conseguirmos comunicar Aquilo que nós queremos expressar De acordo com a nossa essência E das mais variadas formas possíveis E você que está assistindo Também tem um estilo principal E outros estilos complementares O importante na hora de escolher o que você vai se vestir É você se conhecer e saber quais são esses estilos O que te referencia O que está de acordo com o que você quer comunicar Que você conhecendo Fica mais fácil de você coordenar essas informações E se você, assim como a Lu Também quer conhecer quais são os seus estilos complementares Qual o seu estilo principal Se conhecer melhor Ganhar tempo Economizar dinheiro na hora das escolhas Na hora das compras Na hora de se vestir Saber coordenar melhor os seus looks Ter a segurança de saber o que usar Em qualquer situação Então manda um e-mail para mim Que eu vou ter o maior prazer em te ajudar Um beijo e até semana que vem Um beijo e até semana que vem Um beijo e até semana que vem Um beijo e até semana que vem